Música Eles vão tão interessados em um texto médico, Luiz. Pra eles não interessa. O texto nacional faz seus nomes muito conhecidos. Vamos fazer uma leitura. Se você não ficar balançada, eu prometo, eu entro na tua. Uma tentativa. Que tal? Tipo lá, único. Chega a ser um mistério mesmo pro ator, agente do processo. Mesmo o público, pessoal. Criação não é nunca doer. É necessário o sacrifício da consciência pessoal para o acesso a um espaço realmente criado. E a única contradição entre Mercúrio e o endoculado. O prêmio do seu dinheiro e mesmo uma plena acertação social, tenta o amor a abandonar a solidão original em física, a criação e a convivência com o absoluto. Toda solicitação mundana que se segue ao sucesso é a antítese da pobreza, do não saber, do vazio, da nudez e da humildade interior. Toda possibilita o contato, mas nem uma peça é, meu Deus. São notas de uma ideia, pode acontecer um teatro verdadeiro. Justamente por isso que não é só mais uma peça. Mas, Vera, ele tem textos prontos também, não se preocupe, eu tô querendo te mostrar o sentido da coisa. Porque ele busca a ideologia dele, pra ver se bate. É um nível, eu até acho bonito, juro. Adi, porque eu sei, eu quero resistir, sabe? Quero dar uma coisa pra conviver com a realidade, ele tá pior que a gente. Porque ele acha que pra romper esse círculo vicioso que transformaram a vida, sabe, só arriscando. Ele acha que a verdade tem um poder único, a verdade mesmo, inteira. E que acontece uma catástrofe, você fotografe no palco, ou afirma, isso acontece, ninguém consegue resistir, Vera. Só assim a gente vai mudar alguma coisa, a partir de cada uma, a partir de uma... Mas fala com Nina, ele não era como Nina. Não sei lá, ele, sei lá se ele era, pode ter mudado. Parece que é mulher, eu, torturada, presa, sei lá, eu não gosto de falar disso. Como é o nome dela? Acho que Nina, Nina Pessoa, assim. Nina? Como Nina? Quem disse que ela morreu? Aquela mulher meio louca do secretário tá vindo chamada Nina? Que mulher? Aquela, de quando ele tava no centro cultural, há 10 anos atrás. Mas como não, Luiz? Teve toda uma história, foi num barraco, o Rubens apareceu na secretaria, arrumando, é por isso que a gente não se apresenta. Se você acha mesmo, ele não ia aceitar essa ajuda agora de jeito nenhum, seja uma espécie de um guardião de uma verdade preciosa que a gente tem que retornar. Guardião, guardião do quê? Guardião, sim, ele não guardou nos livros, nem nas ideias, ele guardou com a própria vida. Mesmo que ele esteja errado, ele tentou manter uma ética. E precisou aí de um tempo, sei lá, pra tentar retomar o filme da meada. O filme da meada? Da história que eles viveram, o velho quer recuperar, a essência de um teatro que eles chegaram a praticar, um teatro de grupo, unido em torno de uma ideia, unido em torno de... Eu acho que um homem que faz uma coisa dessas por amor, é capaz de descrever alguma coisa especial. Por que você não tenta descrever? Você nunca descreveu? É uma pesquisa, não é? Então, para de mim. Não manjo nada desse papo de psicodrama, você acha legal? Você sonha. Sonho? Quer dizer, em que sentido? De noite, quando... Ah, não, não, é raro. Pelo menos eu nunca lembro. E no que que você acredita? Tudo, no teatro, tudo. Mas você tem uma religião, uma festa fora do teatro? Minha família é católica, fui batizado, mas eu não me lembro. No começo eu pensei que você não se importasse comigo. E aí política? Você é de algum partido? Já militou em alguma causa? Eu não me lembro nessas coisas. Ah, onde é que você quer chegar? Não sei. Você me conhece, eu sou assim desse jeito mesmo. Tem muito mais do que isso. Até que eu gostaria de ter minhas mães... Luiz, você acha que uma relação pode existir com uma única coisa comigo? Se eu não aprender alguma coisa de você... É você comigo, não tem essa boca. Não tem, claro que eu não tenha, por isso que eu quero saber de você. Como é que você consegue viver desse jeito colocando fora de você o teu centro? Claro que pra crescer você pode ser apoiado em uma pessoa com mais experiência e tal, faz parte... Mas o rumo, a longo prazo, tem que nascer de você. Porque a gente sempre acaba atraindo as coisas que deseja. É porque você até hoje nunca quis nada de verdade. Sei lá, eu quero trabalhar, ter uma vida legal, ser feliz. Não sei se é pouco, mas é isso que eu quero. Esse é o seu projeto pessoal apenas e o resto eu não sei. O que é que existe mais pra se querer? O fundo dá essa diferença. Um ator tem que ter a coragem de mergulhar mais fundo do que as pessoas normais e descobrir que lá no fundo não existe diferença entre ele e os outros. Ele tem que encontrar aquele ponto mesmo, sabe, que existe no fundo de todas as pessoas e ver como é uno com a humanidade, com tudo que possa existir, com o bem e com o mal de todos e de cada um. Será que vai ser das marés, das motas, das opiniões dos outros, dos que disseram? Então só tendo coragem e é preciso fazer isso por você. Professor nenhum, guru de nenhuma espécie, ninguém, por mais sábio que seja, pode dar ao outro aquilo que ele não pretende. É claro que eu quero querer e da qual você faz parte, mesmo sem querer. E há um atalho entre o bem e o mal. Espera aí, não fica uma coisa meio simplista querer dividir o mundo assim, bem e mal? Eu acho que a gente tem que lidar com os dois lados ao mesmo tempo. Exatamente, tem que lidar com os dois lados ao mesmo tempo. Então onde é que você quer chegar? Mas aí é que está. É que não é tão fácil, essa escolha se renova. Mesmo quando o sujeito fez sucesso porque escolheu o primeiro caminho, ele acaba tentado pelo poder. Porque aí começa a atrair propostas tentáveis e a economia corre. Para romper esse círculo vicioso, talvez o único caminho seja o sacrifício. Mas no mundo de hoje todo mundo aprendeu a viver a sua vida, a viver a sua vida, a levar suas coisas... Ah, senão você não existe demais, não é? Olha, daí o caos espiritual que rola. Mentira! Não existe um compromisso maior do que a ambição e o desejo pessoal, não existe. Te aprendi. Eu preciso escolher. Não, mas eu não preciso nem responder. Aliás, eu acho que você vai ter o resto da vida para pensar nisso. Abariamos que meus amigos, quando é que vem, eles estão viajando no espetáculo, por isso que não deu para marcar ainda. Olha, mas a coisa está andando, hein? Eu já falei, custo para todos. Eu estou preparando um projeto de novo. Leva um projeto de novo. Projeto de novo? Cadê? Mas claro! A sua vida, não é o que a gente está fazendo? Organizando o material escrito. Agora um projeto de montagem. Tem que correr atrás de aprovação. Desse jeito vocês acabam se sujeitando aqui. Outro projeto lá dentro. Isso é uma camisa de força do Reis. É por isso que vocês não conseguem mais pensar. Ah, não! Cubes, é claro que eles gostariam de ir lá para frente, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar uma leitura para a semana que vem, que tal. Leitura? Isso aqui era o meu tempo. Os grupos tinham um administrador que ganhava menos coador. E olha lá, hein? Um administrador. Hoje eu cheguei com esse monte de gente. É produtor, captador, assessor de imprensa. É gente demais, Luiz. E o que me dói é ver você que tem esse ator mergulhado aí nesses patentes. Você não disse que queria aprender comigo? Você não disse que era um... Confia em mim, Luiz. Vai dar tudo certo. Luiz, espera aí. O que foi agora? Lembramos de você. Deve ter desconfiado. Tenho certeza que houve pastas e mais pastas nada a ver. Cheia de uma coisa. Por que você escolheu justo essa? Porque só tinha essa. Eu peguei ele um susto e só abri depois. Eu lembro, um dia eu cheguei e vi a ver que eu estava aberta. Eu vi. Estava cheia de papéis. Se não me engano, tinha até manuscritos. Agora não tem mais nada. Tem umas folhas em branco, umas fontes. Só sei... Eu sei o que me fez de propósito. Será que ele arrumou para esse rodelinho? Mas que arrumou o que? Como é que ele ia saber? Ele perguntou por que vocês ainda não foram lá comigo. Você não disse que os meninos estão viajando como a gente combinou? Você está vendo? Você manda mentir, aí depois fica me cobrando. Por que você é muito trouxa ali? Você nunca fala a verdade. É o rei da bandeira. Onde já se viu? Gustavo, se eu perguntar se não tem uma peça escrita sobre ela. Foi você que mandou pegar? Olha aqui, olha aqui. Um bilhete. Amarelado. Amarelado. Deve ser bem mentido. Desculpa. Eu tentei avisar, mas ele está desconfiado. Não larga do meu pé. Não sei como é que eu fui cair nessa cilada. Casaco Fran, santo Deus. Onde é que eu estava com a cabeça? Mas eu não vou me separar. Eu não posso. Ele está com o peizão espalhido. Você adora dar uma de bolsinho. Mas esquece que foi você que me interrompou. Então! Só pode ser dela. Ela não é louca. Ela não é louca. Ela não é louca. Deixa eu acabar. Quando eu saí da prisão, não falava coisa com coisa. Estava paranoica com tudo. Até com você. E foi por isso que me interrompou. Só quis ajudar. Foi a casa de repouso que ele arrumou e me ajudou a voltar para os vejos. E acho que eu aprendi a lição. Agora eu quero conforto. Não quero nunca mais depender de ninguém. É isso que eu quero. Continua. Por que você parou? Só isso. Não tem mais nada. Existiu uma peça? Eu duvido. Ele disse que a vida pessoal não tem nada a ver com o teatro. Como não? Pergunta sobre ela, Luiz. Diz que não conta pra ninguém. Ele já se acostumou com você. Ele não vai te negar. Eu tenho certeza. O teatro psicológico embutido em histórias sem grandeza. Só a deposição das máscaras que vestimos por medo garante a reconquista da verdade e da fé. De que nunca fizemos nada a perder. Quem se assiste descobre que, além de ator, é co-autor da trama. E aí? O que você achou? Isso é assim de entender. Como se cada um fosse uma personagem e não uma pessoa. Mas isso embaralha tudo. Fica difícil saber onde começa o palco e onde começa a vida. Perigo enlouquecendo. Quem tem vocação, o ator, o bom ator, tem que lidar com isso. Porque ele percebe que na vida também as coisas se misturam. Representar é fingir. E o ator descobre que quando finge existe um fundo e acaba virando verdade. O palco é contíguo desse espaço indefinido, desse não saber quem se é. Dessa coisa que chamam loucura. Olha só, no que eu li. É porque faz falta, Rubens. Eu estou organizando o material e parece que está fazendo falta uma peça do quebra-cabeça. Sabe? Estava ficando tudo redondo. Mas agora eu acho que faz falta, sim. Alguma coisa... Você meceu na gaveta, Luiz? Meseu, meceu? Eu... Meseu. Olha, Rubens, não foi por mal. É que eu vi uma folha caída. Tudo de dentro da gaveta. Pois, então o senhor não deve ter percebido. Deixei uma única página. Pra te testar. Eu não sei o que te dizer. Ah, tudo bem. No fundo eu sabia. Aquilo que se fala vai fabricando o futuro. Quando eu disse pra você não mexer na gaveta, eu selei a minha sorte. É como se fosse uma peça de teatro, sabe? A famosa preparação. Quando você diz, não faça isso, é porque mais adiante isso vai acontecer. Então eu acho que eu não tive culpa se você falou de propósito. Não interessa se foi de propósito ou não. Na hora da arrumação a folha caiu. E eu resolvi correr o risco. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu tô louco pra saber. Ela ainda tá viva? Eu vi o Luiz. Ele me encontrou um senhor que parecia um anjo. Que é? Luiz foi na sessão com você? Ai não, roubou. Falei na minha cabeça. Aí tinha aquele senhor. Na hora eu não consegui entender o que ele tava querendo, mas agora não sei. Eu tenho certeza, era João Rubens. Você não tá vendo, Vera? É um sinal. Ai, menininha, pelo amor. Mais respeito, pode tirar o cavalo da chuva que eu não abro mão da minha fé. Por que ainda, Vera? Não é, eu não sei porque você tem, mano. É o quê, então? Você fala de um jeito tão... tão pejorativo. Pode ser aceita, mas não desse jeito que você fala. Não é uma loucura qualquer, é o Daime. Até o Ney já frequentou. Que Ney? Lota o hacker. Que abre a cabeça da gente. Ai, menininha, pelo amor de Deus, não começa porque eu não tenho tempo. Só faltava agora você embarcar na canoa do Luiz. Olha só, gente. A lei tá aprovada. A gente tem uma reunião essa semana, é decisiva. Eles vão dar a resposta. Lilinha, como é que a gente pode chegar lá e dizer que mudamos de ideia? Vera, Vera, eu já te falei. Vera, você tem que ser realista. Quem te garante que eles vão soltar a grana? Vera, você não tá vendo Argentina, Iraque, a Rússia e o mundo? O que nós estamos vivendo, Vera, é o fim dos tempos. Você tá tudo um caos. Você fica tentando fazer as coisas direitinho pra quê? Vera, tá tudo de perna pro ar o fim dos tempos. Tá escuradinha. Eu não quero discutir o fim dos tempos com você. Eu sou sua sócia. Aqui, pelo menos. Faz um esforço. Tenta ser objetiva. Enquanto o mundo não acaba, nós temos que pagar nossas contas, não temos? Enquanto não acaba de vez. A coisa que mais queria era encontrar alguém assim como o João Rubens, que tivesse uma visão lúcida. Eu não posso jogar fora essa chora que na escola tem que ficar apaixonada pelos seios dele. E ninguém mais sabe se esse homem existe. Mas tá tudo lá. Ele escreveu sobre tudo o que tá rolando. Ele era adiantado demais pra época. Por isso ninguém entendeu. Leninha, dá um tempo. Presta atenção. A gente tem que fechar logo as castilhas. A mulherada não quer saber de conversa móvel. Quer saber de dinheiro. Você tá em frente? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero fazer teatro de verdade. Eu tô louca pra conhecer o homem. Eu tenho certeza que é uma predestinação. Ele veio pra mudar nossas vidas. Vé, mas eu tô... Eu dou pra você que me ajudaram pra minha paciência. Cadê o Luiz? Por que ele não veio? Essa maluca, eu não quero parar. Vou falar pra ele parar. Ele gosta. E, na verdade, o Castro é daquilo que ele tem de mais radicalmente criador. O sofrimento do ator é de bem do atrito entre essência e personalidade e das contradições que ele é obrigado a suportar. Como na prostituição, a arte exercida como profissão vincula algo de sagrado e potencialmente transcendente com o comércio. O ator comercia com a alma. E se não vende seu corpo, vende sua face. Cara, será que eu entendi? Você tá comparando? Eu não consigo entender. Eu vou estudar por quê? O ator tem um grande poder. A palavra. A arte tem. A publicidade não usa esse poder. É a ponta de lança desse sistema. É disso que você não pode esquecer. Até nas novelas, eles não enfiam mensagens no redator que é direito. Se é o menor respeito pelo espectador, é uma espécie de prostituição. Tá, tá bom. Olha, eu não sei. Eu sei que eu preciso te confessar uma coisa. E é. Ou poderia ser. Mas se fosse... Não teria como viver no futuro. Pois é. Dei. 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 que você comprar e comprar.